Vamos botar na tela, então, os contratados do comercial. Queria saber se o senhor, que é um corneteiro de plantão, gostou. Eu gostei até que entre em campo, né? Porque eu preciso saber como que está. Muito bom jogador, Renan Barcelos. Bom jogador, eu lembro dele do Noroeste. Agora, como que está o Renan? Está bem? Está fininho? Não estava treinando? Vamos aguardar, né, Rocha? Muito bom jogador. Mas, eu acho que ele foi em 2022... No gol na Série 2, pelo Velo, né? Sim, sim. Não, essas contratações para o ano que vem já, viu, gente? Não é só capa paulista, não. O senhor que é corneteiro, o senhor gostou? Gostei. Até vírgula. Gostei, vírgula. Até a bola rolar. Até a bola rolar, quero ver jogar. Como que está, né? Aí vocês metem o pó em mim, quando eu falo aí. Tem torcedor que mete o pó em mim, que eu falo que eu preciso ver três jogos. Não, 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 quero ver. Um treino só eu já ver, já vou falar. Nossa, o Tere Santana. Olha, menino. Vai ser treinador. Você joga a bola para o cara. Você joga a bola para o cara. Você vai jogar a bola para o menino. O menino vai pegar a bola com a mão, não vai ser jogador. Vai ser bolinho. Vai ser bolinho. Agora você joga a bola para o cara. Você pega o menino. Você joga a bola. Ele domina com a sola, de lado, já dá balãozinho. Esse pode virar. Esse é o Pelé que você está falando. Esse é o Pelé que você está falando. Esse Moral é o que eu já falo. Não, eu vou falar. Se você jogar a bola... Quando eu vou jogar a bola com o Luiz Guilherme, eu aviso ele. Filho, mesmo se você querer vontade de pegar a bola com a mão, não pega. Domina ela. Levanta a bola com o pé, aí você pega a bola com a mão. Beleza. Ouça o Moral. Você já viu o Moral jogar futebol hoje? Nosso Tigrão. Nosso Tigrão. Tigrão, depois do perfume do Lucielso? Se você jogar a bola para o menino e o menino pegar a bola com a mão, ele usa produto Jequiti. Lembrando que o pessoal está perguntando qual perfume você usa e o perfume que o Charles usa. Se é feminino. Porque vocês estão falando que não é masculino. É perfume feminino? Você usa Charles? Não. Você nem usa perfume. O Charles usa a Gabriela Sabatini. É uma maravilha. Muito bom. Vamos para o outro contratado. Eu uso o Rexona. Eu vou falar os perfumes que eu uso aqui. O Rexona. O Rexona é desodorante. Mas esse papo também passa, não tem problema. É o dinheiro que eu tenho. O Zé Guedes usa febo. Alcoo em gel. O Romarinho. Está de volta o Romarinho, Tigrão. Jogou no Aldax. Você fez uma cara agora, hein? Não foi muito bem aqui, não. Não foi muito bem, não. Não foi muito bem, não. Em 2022, Aldax, do Rio. Retro. Esse é o time que está se avizinhando como um bom time, um bom investimento. Comercial. Não era o Romarinho que todo mundo esperava em 2020, tá, Ivis? Pronto. Duque de Caxias, Capivariano, Pai Sandu, aí o Tigrão. Tigres, do Rio de Janeiro, e uma arilha de São Paulo. Eu vou falar os perfumes que eu uso para vocês. Não falem, hein? Mulherada, você passa, a mulherada quer pegar. Vai passando. Vai no carro. Dica. Ah, então eu que sou o Tigrão depois. Dica. Dica. Jampou. Perfume maravilhoso. Pode apostar. Aposta no Jampou. Jampou, é, é, você passou a mulherada gruda, é que nem ele. Como chama? Jampou, Jampou. É? Tchuan Tchú, o Prata, Tchuan Tchú, o Vip, vai nessa. Já usei o Tchuan Tchuan. Vai caindo, a mulherada fica enlouquecida. Já usei o Tchuan Tchuan. Pra você, então, são dois. Eu tenho uma coleção, faço coleção de perfumes. Tem um também que chama Pega Rapaz, né? Pega Rapaz. O Romarinho, volante. Você gostou ou não, Tigrão? O Romarinho, então, em 2020, é... Você vai esperar também amarrar? Você vai jogar bola pra ele? Não, não, não. Ele não foi tão bem como esperava em 2020. Mas é um bom jogador. Agora, contra a tropa ano que vem, parece, né? Vamos aguardar. Os caras que estão chegando é pra Série A2. Sim, sim. Mas vamos ver como vai ser na Copa Paulista. Pra mim, tem que ser titular. No lugar de quem? Aí, meu amigo Gustavo, que se vira. Ganha pra isso, Gustavo. Ah, mas vai tirar o Gustavo, vai tirar o Pitbull. O Pitbull não vai... Vai ter que fazer cirurgia, né? Outubro. Vai esperar a Copa Paulista terminar. Então... Bora lá? Mais uma contratação comercial. Na tela. Dos três, o que eu mais gostei foi esse daí. Misael. Mais um do Aldax, do Rio de Janeiro. Esses caras estão vindo na Misael. Mas ele fez com o Acleio. Com certeza. Um excelente 2019, o Rio de Janeiro e o Mariscava. Excelente. Era ele, Cadu Baroni. Quase que subiu, hein? Quase que subiu. Chegou a final. E chegou na semifinal da Copa Paulista. Também na Copa Paulista. Série A2 e Copa Paulista. Agora, como que está o Misael de 2022? Como está o Misael de 2021? 2021 até que foi razoávelmente bem na portuguesa. Mas como que está hoje o Misael? 34 anos, eu acho. Então, vamos aguardar. Ele está com retrospecto. Ferroviária, Joinville, Sampaio Correia. Ele tem um repertório interessante, hein, cara? Se você olhar os times que esse cara jogou, dá uma Santa Cruz do Recife, Sampaio Correia, Joinville, Ferroviária, portuguesa de Esportos. Ele tem um retrospecto legal, né, velho? Legal, pelos times. Mas, para mim, o ano melhor dele foi 2019. Aí, portanto. Três boas contratações, Tiago? Três boas contratações para reforçar esse elenco. E, se bobear, os três podem até ser titular. Ah, Morado, mas você vai tirar o Boré? Contratou um jogador de Série A2? Não que o Boré não seja. Ah, contratou o Misael. Vai ser titular? Poxa, o Misael. Não. Agora, como que está o Misael? Ah, e o Romarinho? Também, para mim, tem que ser titular. Contratou esses três aí para ser titular, Rocha. Quem estava de titularidade absoluta não está mais, não, viu? Vai ter que correr atrás do Gustavo, o próprio Pitbull, o próprio Boré. O Misael é um meia. O Misael pode jogar de meia, Rocha. Ele vai ter que, vai brigar com posição com o Tota, com o Túlio Renan, talvez, ali aberto, estrando pelo lado direito. Enfim, é esses jogadores aí. Mas está reforçando. Bom, e a gente saiu aí, não teve programa, esse final de semana prolongado, nós não tivemos programa. O Túlio Renan renovou, né, meu? Foi uma bela renovação, né, meu? A gente falou disso aqui na quarta-feira. Foi uma belação.